Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse lindo modelo de pérolas com cristais. Olha que coisa mais linda! Eu espero que vocês gostem, também deixa um like pra mim. Quem não é inscrito aí no canal, já se inscreve aqui embaixo na tarjinha vermelha, pra poder ver todos os vídeos que a gente postar aqui em primeira mão. Os materiais que nós vamos precisar pra fazer esse lindo modelo... Um chinelo 35 e 36, aqui eu tô usando a top. Pérolas de número 6 milímetros. 8 milímetros. 10 milímetros. Cristais de número 8. Esses cristais de vidro brilhoso. E duas perolinhas de número 5 pra poder fazer o comecinho. Aqui a perolinha número 5 é opcional. Um estilete pra estarmos tirando o nome do chinelo. Uma tesoura. Um alicate. Aqui eu tô usando um alicate meia cana, bico de jacaré ou bico reto. Os fornecedores meus de materiais eu vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo, pra você estar podendo comprar com eles também. Eles enviam para todo o Brasil. No vídeo ainda, eu vou falar pra vocês quantas gramas eu gastei pra fazer um par de chinelo. Vou dar dicas de valores de preço, sugestões de preço, tudo no final do vídeo. Vamos ao passo a passo? E ia me esquecendo, muito importante, a linha de nylon 035. Aqui vocês podem estar usando a 035 ou a 030, pra esse trabalho que a gente vai fazer. Linhas de numeração maiores, eu não aconselho pra fazer desse tipo que nós vamos fazer aqui no vídeo. A agulha, a número 6. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer assim que nós iniciarmos o trabalho, é tirar o nome da marca do chinelo que estivermos usando. Tirar o nome da marca é muito importante, porque evita que o trabalho fique torto e em alto relevo. Então, a gente tirando aqui, ó, vai ficar bem lisinho os dois lados. Tudo que eu passar nesse vídeo, eu testei antes pra vocês, então, podem confiar. Eu coloquei aqui na minha agulha um metro e meio de nylon, tá? Um metro e meio, não dei nó, não fiz nada, e vou fazer isso nesse momento, quer ver? Vou colocar a agulha aqui. Nós vamos fazer nesse vídeo costura normal no chinelo. Essa costura que nós vamos fazer... Eu garanto pra vocês que ela não vai machucar o pé da cliente de vocês. Podem ficar tranquilos. Eu vou pegar o fio, ó, passei a agulha por aqui, eu vou dividir esse fio, ó. Eu vou puxar um fio que tá com a agulha, um fio ficou pra cima e outro fio ficou lá embaixo. E eu vou pegar as duas pontas desse fio e vou ver a medida dele, ó. Nós sabemos que colocamos um metro e meio, né? Então, eu vou pegar as duas pontas do fio e vou unir elas assim, ó, pra medir esse fio e ele ficar no meio. Esse um metro e meio vai ficar 75 centímetros pra cima e 75 pra baixo. A minha agulha, ela vai ficar na parte de cima, tá? Nós vamos deixar ela no primeiro fio. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse fio que ficou aqui embaixo, eu vou pegar ele e vou trazer assim, eu vou trazer pra cá e vou enrolar aqui, ó. Porque eu não vou usar ele agora, nesse momento. Desculpa ser tudo branco ou chinela, mas é que esse final de ano sai muito chinelo branco e eu tenho que aproveitar pra fazer os vídeos, né? Ó, coloquei o fio aqui e eu vou deixar ele reservado aqui embaixo pra poder começar a fazer o trabalho. Com esse fio que tá aqui na parte de cima, esses 75 centímetros, né? Vamos começar a trabalhar. Esse tamanho que eu dei pra vocês, um metro e meio, vai dar certinho pra fazermos um chinelo 35, 36. As próximas numerações, vocês aumentam um pouquinho ou diminuem. Coloquei aqui na agulha um cristal de número 8. Esse cristal, gente, pra mim ele é número 8, mas ele tá maior que a pérola número 8 aqui, ó. Então, vocês podem tá olhando aí se ele é 8 ou 10, conforme vocês forem fazendo, tá? Mas ele é menor que a pérola 10. E ele é maior que a pérola 8, então ele fica ali no meio termo, né? Então, eu tô usando um cristal, digamos, número 10. Uma pérola 8, uma pérola 6 e uma pérola número 5. Essa número 5 aqui, ela é opcional. Não precisa usar se vocês não tiverem. Então, eu tô aqui com a minha linha, eu vou aqui pro outro lado, ó. Marco ali e vou descer com a agulha. Assim, ó. Sempre com a ajuda do nosso alicate. Vamos puxar o fio e ficou assim, ó. Vai ficar bem assim mesmo. E nós vamos fazer costura normal nesse chinelo. Eu não vou fazer com costura invisível. E esse chinelo não vai machucar o pé da sua cliente. Então, eu trabalho com essa costura quase 30 anos. Não vai machucar o pé da sua cliente. Eu estou com a linha lá embaixo, eu vou vir pra cima agora. Assim, ó. Bem do ladinho, vocês estão vendo? Vou vir pra cima. Esse chinelo, eu vou colocar o nome de chinelo perolado, porque ele é muito lindo. Vocês podem usar cristais ou podem não usar. Vai a opção de vocês aí. Chegando desse lado de cá, eu vou colocar agora. Rola 10, uma 8 e uma 6. Está saindo lá, ó. Eu vou fazer isso aqui. Assim. E aí, a linha vai vir pra cá. Então, nós vamos fazer esse degradê até o final do chinelo. Mas eu vou mostrando pra vocês. Esse trabalho serve pra vocês fazerem também em tiaras. Vai ficar lindo uma tiara feita assim. Estou aqui embaixo, ó. Se eu vir com a agulha direto pra cá, pro outro lado, ó. O ponto vai ficar muito grande. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou vir com a agulha com o ponto pequeno aqui pra cima. Só no começo que eu vou fazer isso, tá? Já proposital, pro ponto não ficar grande ali embaixo. E aí, eu vou vir pra esse lado de cá. Vou encostar bem aqui. Isso aqui é opcional, mas eu prefiro fazer no começo assim, pro ponto não ficar muito grande ali embaixo. Só no comecinho, tá? Porque essa voltinha do chinelo, ela é muito larga. Ó, agora eu vou vir pra cima aqui, ó. Bem na pontinha de novo. Nós vamos nos basear pra fazer esse ponto risquinho da tira, ó. Sempre vai ser em cima aqui do comecinho do risquinho. Não pode ser nem pra lá e nem pra cá. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Estou aqui com a linha. Coloquei aqui na agulha uma seis, uma oito e uma dez. Então, agora nós vamos repetir. Vocês podem tá colocando mais vezes o... O cristal, mas eu quis colocar bem espaçado, assim, bem longe um do outro. Mas vocês podem tá colocando mais seguido também, vai a opção de vocês. Eu vou com a agulha aqui pra baixo e vou puxar. Eu vou mostrar pra vocês a costura depois embaixo, que é a mesma costura que vocês vão fazer, tá? Ó, estou com a linha ali, eu vou vir aqui pra esse lado. Não precisa ser um ponto muito grande. Nós vamos usar só a beiradinha do chinelo. Usaremos só a beiradinha. E não vai machucar o pé, podem ter certeza. Estou aqui, ó, com a linha, eu vou... Se eu tô com uma grande aqui, eu começo com uma menor. Vai ser sempre assim, tá? Coloquei aqui uma seis, uma oito e uma dez. Então, agora vai ser sempre intercalando. E aqui o espaço, ó, pra poder saber certinho. Eu vou deixar dois risquinhos, ó. Tem um risquinho, tem dois, né? E eu vou entrar aqui no meio. Então, nós fazendo nessa posição sempre, só o comecinho que a gente fez maior ali, a gente foi pro outro lado, né? Mas o resto vai ser sempre assim. Deixamos dois espacinhos e encaixamos. O chinelo vai ficar perfeito e vai ficar lindíssimo. Vamos de novo. Ó, venho com a agulha pra cima. Não pode ser muito na beirada, ó. Essa posição que eu tô fazendo já tá bom. E trago sempre a linha pra cá, ó. Trazendo pra cá, ela não vai estragar o chinelo. Então, se eu tô com uma pérola grande aqui, agora eu vou colocar uma pequena. Então, eu coloquei assim, uma seis, uma oito e uma dez. E aí, nós vamos fazendo. Se vocês quiserem colocar mais cristais, menos cristais. Estou ali, ó, vou aqui pro outro lado. Sempre cuidando daquela margem que demos ali de distância, pro chinelo ficar bem certinho. Esse modelo é um modelo lindíssimo, muito chique. Estou aqui, né? E aí, nós vamos contar. Vocês poderiam colocar um cristal um lado, um cristal aqui, um ali, um aqui, um ali. Também ia ficar lindo. Mas como eu tinha pouco cristal, eu decidi fazer assim, ó, de vez em quando um cristal. Ó, de vez em quando. E ficou lindíssimo, né? Olha que coisa mais linda. Então, agora eu vou continuar aqui. O que que eu fiz no meu, se vocês quiserem fazer igual? Eu vou fazer perlas pra depois colocar o cristal de vidro. O cristal de vidro, ele vai entrar como se fosse a pérola dessa. Então, ele vai vir pro lado da pérola dessa, tá bom? Então, esse aqui é um cristal de vidro. Tem várias cores. Eu tô usando aqui uma corzinha assim, tipo dourada. Então, vamos lá. Quando eu tiver seis vezes feita aqui, eu vou vir com o cristal. Então, vamos intercalando, né? Eu tô com uma grande aqui, ó. Eu vou vir aqui por baixo com a linha, de novo. Dei aquele espacinho que eu mostrei pra vocês. E agora, eu começo com a pequena aqui. Então, eu coloquei aqui uma seis, uma oito e uma dez. E aí, eu vou fazendo até dar seis carreiras. Eu vou lá pra frente. Esse modelo, vocês podem fazer colorido. Imagina um colorido. Que lindo que não vai ficar. Então, eu vou de novo. Se eu tô do ladinho aqui, ó. Que está a pérola grande. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com a pequena, né? Estou aqui. Então, quando eu tiver seis aqui desse ladinho, eu vou mostrar colocando o cristal pra vocês. Aqui, ó. Estou na parte que eu coloquei o cristal. Então, comparando com a pérola número oito, ele parece ser um dez, né? Estou saindo aqui, vou aqui pro outro lado, ó. Esse Havaianas branco, ele é um dos mais macios que tem. A gente não precisa nem usar a ajuda do alicate. Então, agora, eu vou continuar de novo. Vou fazer mais seis carreiras e coloco o strass. Se na sexta carreira o strass der do outro lado, ele vai ficar do outro lado. Que nem aqui, ó. Que ficou do outro lado. Ficou um aqui, um do outro lado. Eu vou fazer até o final aqui e já vou mostrar pra vocês. O passo a passo agora, ele vai seguir. Eu estou chegando aqui no final do chinelo e eu quero dar uma dica pra vocês. Se nós seguirmos a sequência até o final, aqui pode ser que aqui embaixo tenha uma pérola grande. E nós não podemos colocar uma pérola grande aqui, porque vai dar problema a pessoa caminhar, né? Então, no final eu vou colocar pérolas pequenas, ó. No caso aqui, eu coloquei duas pequenas. Não vou colocar as três. E aí, eu vou lá pra frente. Mesmo que fique duas pequenas aqui na ponta, como é o final, não vai ter problema. A minha linha já tá terminando, eu coloquei um pouquinho menos, pra não ficar tão grande no vídeo. Eu tô ali, ó. Eu vou vir sempre aqui nesse espaço que eu falei pra vocês, ó. Que é as listrinhas, sempre seguindo o comecinho da listrinha pela parte de dentro. E já terminei aqui, ó. No final, eu vou voltar de novo por dentro das pérola, a última que eu coloquei. E eu vou acabar, eu posso andar mais um pouco, se eu tiver linha, vocês vão ter mais linha do que eu, porque vocês vão colocar o tanto que eu falei. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar meu alicate e vou pegar um pouco da borracha e vou vir pra frente. Vou puxar. Eu não vou lá pela parte de baixo, tá? Eu vou acabar aqui. Sendo assim, eu puxo bem o fio, pra ficar bem firme essas últimas que nós colocamos. E vocês podem cortar bem rente aqui, ó. Então, esse lado aqui já está prontinho. Olha que chinelo rápido de fazer. Eu vou mostrar embaixo. Olha como é que ficou a costura. Ela ficou larguinha, mas ela ficou naquele espaço que eu ensinei vocês. Então, ela não vai machucar o pé. Vocês fazem pra vocês e testam pra ver que eu tô falando a verdade. Então, a costura vai ser assim, ó. Sempre no comecinho desses isquinhos. Nem pra fora, nem pra dentro, tá? Por que isso? Porque o pé da gente, ele não encosta nessa parte aqui. O pé nosso, essa parte aqui, ele fica pra fora. Quando nós colocamos o pé, ó. O pé não encosta ali. Por mais gordinho que seja o pé. Então, assim, não vai machucar, sendo o fio de nylon 0,35 e o 0,30. Se colocarem esse fio maior, não que vá machucar, porque eu já fiz com 0,40. Mas as pessoas mais sensíveis, pode ser que não gostem. Fica grosseiro aqui embaixo. Então, tá pronto esse ladinho. Nós vamos fazer a parte de cá, que vai ser do mesmo jeito. E vamos tirar o fio daqui, ó. A gente prendeu o fio de nylon aqui. Olha que prático, ó. Vamos desenrolar o fio. O fio tá aqui embaixo, ó. Nós já temos ele pra fazer o próximo passo a passo. Olha que legal. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui na agulha. O fio está aqui embaixo, ó. Eu vou vir com ele pra cima. Primeiro, como ele tá ali no meio do chinelo, eu vou trazer ele aqui pro meio. Eu não vou direto pro lugar que eu quero pro ponto não ficar muito grande, tá? Pronto. Eu vindo com ele pra cima, eu já posso fazer isso aqui, ó. Vou puxar firme, porque ele tá segurando o começo da minha trama, não tem nó aqui, né? Eu já vou pra cá, ó. É legal a gente fazer essa partezinha, porque a gente segura bem esse meio aqui. Vou voltar com o fio pra baixo, ó, como eu tô fazendo aqui. Tomara que vocês estejam entendendo. Fale aí nos comentários pra mim, o que vocês estão achando dos vídeos? Ó, vou vir para cima, bem no comecinho ali, ó. A perolinha número cinco, eu gostei de pôr ela, porque ela fica bem bonita aqui no começo. Mas é opcional, tá? Vou puxar aqui, ó. O que que eu estou vendo aqui? Eu tô com uma pérola pequena aqui. Então, o que que eu teria que colocar aqui? Uma grande, não teria? Coloquei nesse momento uma dez, uma oito, uma seis. Então, esse chinelo, ele é rápido de fazer, fácil. Encosto lá, já venho aqui, ó. Olha que prático, já venho aqui pra frente. Então, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu mostrei até o final. Eu acredito que se colocarem mais cristais ou outra pérola de outra cor também, né? Mais seguido, assim, mais frequente do que eu fiz, vai ficar lindíssimo o trabalho de vocês. Ou podem fazer todo de pérola também, né? Ó, vou vir com ponto pra cá, vou vir com ponto aqui, ó. E vou continuar. Se aqui eu tenho uma pérola pequena, aqui eu vou ter uma grande. Então, tá. Então, vou seguindo o processo, ó. Uma grande, uma pequena e uma dez, uma oito e uma seis. Tô saindo aqui, vou lá pro outro lado. Então, eu vou fazendo até chegar a parte do cristal, né? Lembra que pra chegar o cristal tem seis pecinhas? Aí, vocês vão ver aí. Ah, Bery, eu quero colocar mais cristais, vai ficar mais lindo. Então, coloquem. Então, eu vou fazendo, quando eu chegar aqui no final, eu vou mostrar pra vocês. Olha que chinelo lindíssimo e rápido de fazer. Então, eu tô chegando aqui no final. Como eu falei pra vocês, eu coloquei duas no final, como eu fiz do outro lado. Pra não ficar tão alto aqui, né? Vou vir pra cima já com ponto, ó. E vou andar por dentro das pérolas. Aqui, vocês podem andar do jeito que vocês quiserem. Eu coloquei no início do vídeo, ó, posso fazer isso aqui, ó. Eu coloquei no início do vídeo o isqueiro, mas no fim, a gente nem vai usar o isqueiro. Dou uma laçadinha, entro dentro, posso fazer um nozinho aqui, ó. Várias vezes, isso aqui é opcional também. Posso entrar por dentro das pérolas. Esse modelo aqui é lindíssimo, gente. Eu faço há muitos anos esse modelo, muitos anos. Eu tenho foto dele na minha página, que eu fazia todos de pérola. Na minha página do Facebook, Bireartes Oficial. Eu venho com a agulha aqui, ó. E puxo. Se quiser entrar por dentro das pérolas mais vezes, vocês entram, mas não há necessidade. Corto o fio, tá pronto o chinelo. Dessa forma que eu ensinei vocês, dando aquele espacinho, a correia não vai alargar, tá? Essa correia minha, ela já é um pouquinho grandinha mesmo, ó. Mas não vai alargar a correia. Eu só virei o chinelo assim, ó, pra vocês verem na foto, porque aí aparece bem o modelo. Vou virar novamente aqui pra vocês verem o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, eu vou falar o que eu gastei pra vocês saberem, tá? E eu vou ver se eu consigo deixar abaixo aí do vídeo. Tem vídeos que eu falei que ia deixar os materiais e eu não consegui pela correria aqui do final de ano. Mas eu vou voltar nos vídeos e vou deixar abaixo. Podem ficar tranquilos, tá? Eu usei um metro e meio de fio de nylon pra cada pé, né? Então, no total, eu usei três metros de fio de nylon. Quando vocês forem fazer o cálculo aí. Usei 27 gramas de pérola número 10, essa pérola maior. Só 27 gramas. Usei 14 gramas de pérolas número 8. 6 gramas de pérola número 6. E usei aqui, nesse caso, 10 cristais. Então, usei 10 cristais. Esse chinelo, gente, dessa forma que eu fiz, não deu 30 reais. Eu calculando o frete, tudo, nesse ano de 2021. Estamos em dezembro, né? Eu sugiro esse chinelo vocês venderem a 70 reais. É uma sugestão de preço. O que eu falo em sugestão de preço? Pra vocês se basearem. Não é o preço final. O preço final de vocês, vocês vão fazer. Porque, às vezes, não compram com o mesmo fornecedor. O frete talvez seja mais caro, né? Tudo. A embalagem que vocês vão usar. Tudo entra no cálculo do frete. Do valor final do chinelo de vocês. Mas eu vou dar uma sugestão. 70 reais. Depende, coloco 75. Uma choradinha da pessoa, vendem a 70. Então, no mínimo, 70 reais um modelo desse. Ah, Bery, mas é um modelo tão rápido de fazer, eu vou vender por menos. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Mas como ele é todo de pérola, gente, com cristais, ele é muito valorizado. Esse cristal, ele dá um brilho no meio de chinelo, assim. É de uma lindeza demais. Todos os materiais que eu usei aqui, vocês vão encontrar com os meus fornecedores aqui do canal. Eu vou deixar abaixo o WhatsApp deles. Eles são um casal. Eles não têm loja física. Só vendem online. Mas eu assino embaixo. Eu confio neles há muitos anos. Vocês podem comprar seguros. Imprevistos acontecem de correio, coisa e tal. Mas com eles, eles são super de confiança. O que eu posso dizer pra vocês? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!